Bom, vamos dar início ao nosso primeiro debate. Eu gostaria de chamar os palestrantes para compor a nossa mesa. A mesa tratará de meio ambiente e política tributária. Então eu gostaria de chamar o Everardo Maciel, diretor da Logos Consultoria Fiscal. Na sequência, chamar a Annalice De Carli, professora do curso de Direito e do Mestrado em Tecnologia Ambiental da Universidade Federal Fluminense. E também o deputado federal Arnaldo Jardim, do PPS São Paulo. Em nome da Folha e da Bralatas, eu agradeço a presença de todos. Então eu já queria passar a palavra para o Everardo Maciel, que vai fazer uma apresentação sobre o tema desta mesa. Everardo, a palavra é toda sua. Bom, cumprimento. Dividindo esta mesa comigo, cumprimento a todos os presentes. Eu vou falar sobre meio ambiente e reforma tributária. Primeiramente, para fazer alguns comentários, para chamar a atenção o seguinte. Muitos países criaram uma tributação específica que são impostos orientados ecologicamente, chamados Green Taxes. No Brasil, entretanto, essa prática é inviável. Faticamente. Porque uma previsão constitucional que existe para a criação de novos impostos, que é a previsão do artigo 154.1 da Constituição, requer um tipo de imposto com tantas restrições que, na prática, quer dizer que essa competência residual que detém a União para criar impostos é, na verdade, letra morta. Não há como criar esse imposto, a não ser com mudança constitucional, evidentemente. Por isso, para tratar da matéria ambiental no âmbito tributário, significa dizer que nós temos que recorrer ao que nós chamamos de extrafiscalidade. Extrafiscalidade consiste, precisamente, em utilizar o tributo para finalidades não estritamente arrecadatórias, que é a sua finalidade principal. Isso se faz com muita frequência. Hora utilizar o tributo, por exemplo, para deter algum tipo de consumo, para induzir algum tipo de conduta, para promover algum tipo de justiça social, enfim, são todas finalidades que ultrapassam a finalidade principal do tributo, e nós chamamos isso o campo da extrafiscalidade, que é algo que existe desde que existem os impostos. Portanto, não se trata de nenhuma novidade. É preciso ter um cuidado para que a extrafiscalidade não se estresse. Ou seja, dar um exemplo, o uso intensivo do tributo para deter um determinado consumo pode resultar em que não se consiga deter e se produza um outro tipo de crime, como, por exemplo, o descaminho, o contrabando, um outro tipo de infração. Quer dizer, como tudo na vida, os instrumentos devem ser utilizados com prudência, com cuidado. Para situar o que eu chamo de ecotributação, eu quis mostrar aqui como uma combinação entre o direito ambiental e o direito tributário, voltada para a mudança de comportamento de agentes, mudança que se inscreve, como eu disse, no âmbito da extrafiscalidade, e a extrafiscalidade envolve a dissuasão, a compensação, o incentivo, através de tributos específicos ou não específicos. E, no caso dos tributos específicos, alcançando isenções, benefícios fiscais e alíquotas diferenciadas. Nós já fazemos isso? Sim. Em parte, já fazemos. Eu posso dizer que, para quem não sabe, eu fui, durante oito anos, secretário da Receita Federal, várias dessas iniciativas nós tomamos quando eu estava à frente da Receita Federal. Por exemplo, no campo do IPI, o diferencial que existe, que foi introduzido antes da minha presença, eu devo dizer, mas que eu dei passos adiante, que é distinguir, por exemplo, no IPI, os carros movidos com energia vegetal dos carros movidos com energia combustível fóssil. A isenção para equipamentos para a produção de energia alternativa, energia eólica e aquecedores solares. Os produtos fabricados com material biodegradável têm alíquotas inferiores ao de fabricado com matéria plástica. Crédito presumido e favorecido, que, entretanto, não tem sido eficaz, como eu vou mostrar mais adiante, para utilização de desperdícios e aparas com matéria-prima para fabricação de plásticos. No outro plano, em relação ao IPVA, os carros movidos a álcool combustível têm alíquotas inferiores. O imposto sobre a propriedade territorial rural, o IDR, as áreas de interesse ecológico são excluídas da base de cálculo do imposto. Isso foi introduzido em 1995. Portanto, para dar uma conotação ambiental também ao ITR. E, além disso, foi criada a chamada Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, CID, no campo dos combustíveis, apesar de ser uma autorização de caráter genérico. E, ao fazermos isso, fazendo alteração no artigo 177, parágrafo 4º, da Constituição, nós estabelecemos a possibilidade de diferenciar o ACID, que é um tributo incidente sobre o combustível, em função do produto ou uso desse combustível. O que permitiu, à época, que nós fizéssemos uma ACID bem mais elevada para a gasolina vis-à-vis o etanol. Aliás, o etanol não era... tinha a ACID igual a zero. Com o passar do tempo, isso foi como um equívoco enorme, como foi utilizada a ACID como instrumento de controle de preços. Então, retiraram esse diferencial, o que significou dizer com a repercussão extremamente perversa sobre a produção de etanol no Brasil. E, além disso, existem as taxas específicas, que são as taxas produzidas pelos órgãos ambientais. Bom, o que pode ser feito? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que não é recomendável pensar-se em qualquer tipo de mudança que envolva a emenda constitucional. Está aqui o deputado Arnaldo Jardim, que sabe disso. Toda emenda constitucional tem um custo político enorme. Além do custo político enorme, ela envolve prazos demorados e, como se sabe, qualquer proposta que se faz fica muito diferente com o resultado final. Segundo, quando se fala em reforma tributária, a palavra reforma tributária em si não quer dizer nada. Por que quer dizer qualquer coisa? Vou fazer uma reforma tributária. Qual reforma tributária? Reforma tributária de quê? E uma reforma não necessariamente é boa. Quer dizer, pra nós não darmos uma conotação otimista em relação a qualquer perspectiva de reforma. Eu digo, as reformas são inescrutáveis. Eu não sei o que é que ela acontece. Mas acontece sempre. Por isso, deve estar sempre atento pra ver o que se faz a esse título, mas, porém, não ficar, porém, não ficar condicionado a elas. Por isso mesmo, eu tiro como conclusão, criar qualquer medida através da legislação infraconstitucional. Esse é o caminho que eu imagino. E eu dou sugestões concretas. Primeiramente, nós teríamos que estabelecer um parâmetro. Um parâmetro pra orientar não só o IPI, aqui que eu me refiro, mas todos os impostos. E é um parâmetro, uma norma de natureza, nós chamamos programática, quer dizer, ela não é uma norma indutiva, mas que serve como um paradigma para que as coisas sejam feitas. E criarmos uma lista verde de produtos. Green list. Produtos que devem ter um tratamento privilegiado na área tributária. E criar, em contrapartida, uma red list. Ou seja, uma lista de produtos sensíveis. Que, ao contrário, deve ter um tratamento desfavorecido. E com isso, com essas listas, eu tenho um parâmetro para subsidiar a constituição de alíquotas de IPI. Mas ela não serviria apenas só para isso, mas poderia também subsidiar tratamento dado no âmbito das contribuições do PIS e da COFINS. E no caso específico do PIS e da COFINS, para dar efetividade à aquisição de desperdícios, a alterar uma lei, é um artigozinho só, permitindo a vedação ao crédito, suprimir a vedação ao crédito, hoje, em relação a desperdícios, o que daria viabilidade efetiva a esse tipo de indústria. No âmbito da contribuição social sobre o lucro líquido, algo que eu criei em 1900, em 2002, melhor dizendo, eu criei o chamado bônus de adimplência fiscal. Qualquer contribuinte que, durante cinco anos, não tem nenhum tipo de pendência tributária, teria automaticamente uma redução de um ponto percentual na alíquota da contribuição social sobre o lucro. E o que é que eu imaginei? Imaginei que esse bônus, que o bônus de adimplência fiscal, ele pudesse se estender também àquelas empresas que, mediante certificação pelos órgãos especializados, pudessem se identificar através de um ato declaratório como ambientalmente corretas e, portanto, dando o que eu chamei aqui de bônus ambiental. No campo do imposto de renda, é fazer algo que é uma coisa realmente que é incompreensível. é preciso dar isenção às seções para o exterior dos direitos de crédito de carbono, que, infelizmente, no Brasil não é isento, incompreensivelmente. Não tem lógica isso. Em relação à CIDI, restabelecer o diferencial de alíquota. Você veja que coisa interessante. Eu estou usando um tributo para alcançar, tributando, alcançar uma finalidade extrafiscal. O que fazer? Seu tributo com essa CIDI, Contribuição e Intervenção do Domínio Econômico, como era originalmente, em 2002, a gasolina, isento, ponho alíquota zero, melhor dizendo, para o etanol, eu estabeleci um diferencial, um diferencial de preço que vai estimular a produção de etanol. Isso, para fazer, é uma coisa extremamente simples. Não há nenhuma dificuldade. Isso pode ser movido por decreto. Assim como também o que eu falei aqui do IPI. E eu pensei também na criação de uma contribuição de intervenção do domínio econômico, orientada de caráter complementar, ecologicamente orientada, como instrumento complementar. Haveria uma discussão sobre a constitucionalidade desse, vamos dizer assim, desse sotaque ambiental da contribuição, intervenção do domínio econômico. Não dá para explorar aqui, mas eu posso dizer que eu estudei a matéria o suficiente para dizer que eu não vejo nenhum impedimento constitucional, até porque, na própria Constituição, no artigo 177, parafo 4, há um nexo de causalidade entre a contribuição de intervenção do domínio econômico e a destinação dos recursos produzidos pela CIDI para projetos ambientais que está expressamente posto na Constituição. E eu fico à vontade para dizer que o projeto de último mandato foi eu quem o fiz. No IPVA, algo que, de certo modo, existe, mas poderia ser acentuado, que é, no âmbito dos Estados, universalizarem as alíquotas, a diferencial de alíquota entre os carros movidos, a combustível vegetal e combustível fóssil. Em relação ao ICMS, também, uma mudança que nós fizemos já faz muito tempo, em 1982, foi para permitir que um quarto da partida da quarta parte municipal do ICMS for observar os critérios fixados na lei estadual, acho que até um esforço de persuasão de fazer, como o Paraná fez pioneiramente, estabelecer um critério ecológico que dê um diferencial nessa transferência da quarta parte municipal do ICMS para os municípios. por fim, eu gostaria de chamar a atenção no seguinte, tratamento, ecotributação, deve ser entendido como um tratamento incidental no âmbito dos impostos, extrafiscalidade, buscando sempre soluções infraconstitucionais. observar restrições constitucionais, pautar-se, ainda que seja óbvio, o critério de proporcionalidade e razoabilidade, não exagerar na mão, que isso fina dando efeito contrário, não pretender impor, mas somente orientar as escolhas dos agentes econômicos e, por fim, do que é mais importante, é entender a ecotributação, o uso desse conjunto de instrumentos tributários em favor do meio ambiente, como um instrumento acessório, parcial, limitado e subordinado à política ambiental. Ou seja, ele não tem um objetivo próprio, ele não tem um objetivo em si, ele é um instrumento auxiliar, é um instrumento de amparo, é um instrumento de subsídio para que possa efetivamente ter curso à política ambiental como se pretende. Essa é a ajuda que nós, tributaristas, damos à política ambiental. Muito obrigado. Muito obrigado, Everardo, inclusive pela atenção à questão do tempo, você foi preciso. Eu queria lembrar a todos que as perguntas podem ser feitas por escrito, só passar para as nossas assistentes e queria aproveitar, sem mais delongas, passar a palavra para a Ana, Ana Alice, da Universidade Federal Fluminense. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Folha e da Bralatas para participar dessa excelente iniciativa, desse excelente evento sobre a economia limpa. E, com esforço, eu vim do Rio para cá, porque nós também estamos lá com muitas atividades, mas eu achei que o evento merecia que eu viesse participar. professor, o doutor Everardo já facilitou muito a minha vida ao falar da extrafiscalidade, que é o pano de fundo da questão que eu vou apresentar aqui. E a primeira palestrante também tocou num ponto bastante importante, que é a questão da conscientização em relação às questões ambientais, de um modo geral, e considerando que a natureza em toda a sua plenitude não suporta mais tanta exploração sem limites e sem cuidados, eu tenho, ao longo das minhas atividades acadêmicas e em livro, defendendo a utilização de vários instrumentos em defesa do meio ambiente, a começar pela educação ambiental e até o uso de instrumentos econômicos, como a tributação, os benefícios fiscais. porque realmente a natureza, ela demanda iniciativas urgentes, não dá mais para esperar e nem culpar o passado ou o presente de coisas que aconteceram e que acabaram contribuindo para o problema dos recursos naturais, alguns se exaurindo, outros sendo cada vez mais prejudicados, como é o caso dos recursos hídricos. e já, como já demonstrado por Nicholas Hogen, a natureza é o limite intransponível à atividade econômica. E este é um princípio que, infelizmente, ainda fica só no plano da retórica, na maior parte do tempo que a gente vê, principalmente, nas ações do dia a dia. Bom, o objeto da minha fala aqui é a criação da contribuição especial da água. de início, quando eu apresento essa ideia, muitas pessoas já ficam se indagando, ah, meu Deus, mais uma contribuição, já não basta a alta carga tributária que nós temos para a qualidade dos serviços públicos prestados, mas, passado o susto inicial e depois de eu explicar o que, na verdade, se busca com essa contribuição, as pessoas começam a relaxar e até apoiar a ideia. Como todos sabemos, o Brasil detém cerca de 12% do potencial de recursos hídricos no Brasil, no planeta. Só que a sua distribuição geográfica é desigual, enquanto em alguns estados há abundância de água, em outros há carência de águas. E, somado a isso, nós temos também outras externalidades negativas, como a poluição, como o uso desarrasoado e responsável dos recursos hídricos, somado às questões naturais de secas que, em algumas regiões, nós temos. Enfim, não há como negar que a questão hídrica é questão urgente e necessária que depende de boas e urgentes iniciativas, dentre elas há implementações voltadas ao saneamento básico. Não dá para se pensar em água boa sem se pensar em saneamento básico. E parece incrível, mas ainda no Brasil o saneamento básico não é básico, porque nós ainda sofremos um déficit muito grande de saneamento básico. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro e lá ainda nós temos muitas regiões que não têm saneamento básico. E a outra questão é a questão da reciclagem. Nós precisamos trabalhar, criar uma política séria de reciclagem e até o uso do tributo com a sua face extrafiscal, que o doutor Everardo já me ajudou explicando, para quem não é da área, o que vem a ser a face extrafiscal do tributo. Mas o que significa e quais são os desdobramentos da contribuição especial da água? Na verdade, o que se objetiva com esse tributo, com essa contribuição, é que não haja recolhimento nenhum. Ou seja, que não haja produto nenhum financeiro. Porque a finalidade é uma finalidade extrafiscal. O que se quer com essa contribuição especial da água é que não tenha contribuinte. Porque o que se objetiva com essa natureza extrafiscal é mudar comportamentos. Então, na verdade, com a contribuição da água, quem não usou a água de forma desarrasoada, ou seja, foi até o limite delimitado pela lei instituidora da contribuição, não pagaria a contribuição. que é isso que se busca com a contribuição. Eu quero contribuição zero. Por quê? Porque eu quero é buscar, o meu objetivo é didático, é buscar através dessa contribuição que as pessoas passem a respeitar a água. Essa é uma outra discussão, mas eu trato a água como sujeito de direitos. Mas nem vou entrar nessa questão agora para não gerar polêmica. E quem seria o sujeito ativo da arrecadação dessa contribuição, que eu espero que não tenha? Seriam os Estados. Mas aí vocês podem pensar, mas a Constituição diz e dispõe que lá no artigo 149 que compete exclusivamente à União é instituir contribuições, ressalvadas as hipóteses de contribuição de Seguridade Social, que os Estados podem, os municípios também, e a contribuição de iluminação pública que os municípios podem instituir. Mas aí teria que haver uma mudança constitucional. Mas por que eu acho que deveriam os Estados instituírem a essa contribuição? Porque cada governante é que sabe a situação dos recursos hídricos na sua região. Então, seriam diferentes inclusive os parâmetros que a lei instituidora traria. E, com relação aos sujeitos passivos, seriam os consumidores do locus urbano. Porque as indústrias, elas já fazem uso de um outro instrumento previsto na Lei das Águas, a Lei Nacional das Águas, que é a Autorga de Direito de Uso. E os beneficiários, que a gente espera que não tenha, porque que não tenha nenhum recurso arrecadado com essa contribuição, é o que se espera, seriam os comitês de bacias hidrográficas, relacionadas aos consumidores da região, das bacias hidrográficas, e os consumidores que usaram a água abaixo do patamar instituído pela lei da contribuição. Então, desse modo, a gente teria, basicamente, três situações. A primeira situação é aquela em que todos os consumidores utilizaram a água abaixo do seu patamar delimitado na lei. conseguiu o que eu queria, que era o caráter extrafiscal da contribuição. Todo mundo seguiu e usou a água abaixo do patamar. A segunda é, parcela contribuiu, usou a água abaixo do seu patamar, e outras usaram acima. Então, quem usou abaixo do patamar vai receber uma parcela da arrecadação daquela da contribuição. e os outros vão pagar, claro. Mas, então, atingimos parcialmente o nosso desiderato, que é mudar o comportamento de todos com a contribuição especial da água. E, por fim, ninguém respeitou a contribuição, o patamar limitado, usou a água do jeito que quis, eu estou pagando, eu uso do jeito que eu quero. Resultado, não houve arrecadação, mas não houve vitória para ninguém. Houve perda para as pessoas e perda para os mananciais de água. Então, como eu já até passei do meu tempo, eu deixo aqui essa mensagem, que a gente pode, sim, usar a tributação para defender o meio ambiente e mudar comportamentos. E não necessariamente que isso vai atingir diretamente o bolso do contribuinte, desde que ele também faça a sua parte. Então, a minha felicidade com essa contribuição da água é que ela não tenha contribuinte, que ela não tenha nenhum produto da arrecadação. Porque o que eu almejo é que haja, pela extrafiscalidade do tributo, a consciência de todos de que a água é um bem finito. Se eu perguntar aqui para vocês qual é a única coisa que você não pode viver sem? a água. Você pode substituir o Guaraná, a cerveja, o uísque, tudo, menos a água. Aliás, para fazer o uísque, para fazer a cerveja, para fazer o Guaraná, eu também preciso da água, que é a água virtual. Então, a água é um instrumento necessário, não só para o consumo, mas para a atividade econômica. Porque, para fazer esse tapete, eu preciso de água. para fazer essa iluminação, eu preciso de água. Para fazer esse microfone, eu preciso de água. Para gerar energia, eu preciso de água. Então, está na hora da sociedade brasileira acordar para a questão do saneamento básico, da água, e dentro dessa questão do saneamento básico, entra a questão da reciclagem. Que eu acho que nós, num país que dá mais incentivo para a energia poluente, e não olha, e não dá incentivo, benefício fiscal, isenção, imunidade, por exemplo, para a reciclagem. Muito obrigada e desculpa ter estourado um pouquinho o meu tempo. Muito obrigado, Annalice. A gente vai poder voltar nesse tema, que eu acho que despertou bastante curiosidade no momento do debate. Queria, então, passar a palavra para o deputado Arnaldo Jardim. Por favor. Alô. Acho que é esse, André. Bom dia a todos os amigos, amigas que aqui estão. parabenizar a Folha, a Bralata, as noveles, por esse tema tão oportuno e por esse encontro tão substantivo aqui. Eu vou partir de uma experiência que tive, muitos aqui acompanharam, participaram, que foi a responsabilidade de ter sido coordenador do grupo de trabalho, depois relator, daquilo que se tornou a política nacional de resíduos sólidos. Anteriormente, eu havia conseguido aqui também, com a participação ampla da sociedade, aprovar a política estadual em São Paulo e ela foi uma ponto de referência de partida para aquilo que se conseguiu em termos nacionais. Vou destacar um aspecto na gênese da política que tem a ver com o debate que nós fazemos aqui. Primeiro, nós conseguimos surpreendentemente aprová-la. Eu digo porque esse tema frequentava há muito tempo o Congresso Nacional, havia 148 projetos diferentes sobre os assuntos e todo mundo imaginava que seria uma missão quase impossível. E nós tivemos duas questões que me parece foram decisivas. Primeiro, que nós reunimos na comissão todas as posições ali do espectro político e ideológico e fizemos questões. Questão de que, particularmente, as posições mais extremadas pudessem estar lá. E fizemos um processo amplo com a participação desde o Movimento Nacional de Catadores até a CNI para que nós pudéssemos ao final produzir um texto que tivesse consenso. Muitas vezes o consenso no Brasil parece fazer média, dar tapinha nas costas e produzir coisas inodoras e incolores. Mas nós conseguimos produzir um consenso que tinha qualidade, teve qualidade, a legislação é interessante e é importante. Que pontos? Gestão compartilhada, logística reversa, mudar o conceito para estabelecer o princípio de protetor recebedor, fixar os acordos setoriais e tudo isso deu ponto de largada a uma política que queremos ainda vê-la amplamente implantada, mas que produz resultados muito palpáveis e interessantes. Tem pessoas aqui que expressam isso. O IPEV, com toda a reciclagem que nós temos das embalagens no setor do campo, aquilo que é o próprio processo da Abralatas, aquilo que é o acordo setorial das embalagens, aquilo que tem sido uma política bem sucedida de volta dos olhos lubrificantes para mencionar algumas questões que nós temos feito. Mas destacar que tudo isso ficou padecendo de um acordo necessário para a sua implantação. Foi o acordo que se fez com o governo e nem vou nominá-lo porque nós conseguimos ter um debate que não era de governo, mas era de Estado, mas o doutor Everardo sabe bem do que eu estou me referindo e o governo diz tudo bem, princípios ok, uma diretriz, estamos de acordo, aquilo que será a decisão da implementação de um plano nacional, assumimos a responsabilidade de fazer, mas instrumentos econômicos não, vamos ver depois. O governo ficou de fazer o plano nacional para o setor com metas. fez uma série de consultas públicas, o plano foi constituído, organizado, está arquivado hoje e o governo não seguiu adiante. Isso seria fundamental para que nós pudéssemos ter a implementação da política. Com isso, planos municipais e estaduais também carecem hoje de compromisso para a sua real implantação. Os municípios e os estados estão sancionados por conta disso, porque há uma norma que impede recursos de serem repassados para essas atividades enquanto não aprovarem os seus planos estaduais ou planos municipais. Mas isso tem sido insuficiente para poder efetivamente fazer com que as coisas andem. O governo precisa aprovar e precisa implementar, está certo? Até porque já está aprovado internamente o plano nacional de resíduos sólidos. mas nós temos um passo a mais. Naquilo que é a formulação legislativa, nós estabelecemos condicionantes para que exatamente o conceito definido pelo doutor Everardo, praticado, que eu concordo, que é de incorporar, como disse a Fernanda, as externalidades e gerar instrumentos econômicos que possam amparar a implantação da política nacional, isso possa ser feito. Há exemplos, foram mencionados aqui, há outros exemplos que eu pude deles participar e agora vou ampliar, além da questão da política nacional de resíduos, falar de energia limpa, de uma forma geral. Primeiro, a questão, por exemplo, de aqui em São Paulo, nós temos diminuído o ICMS do etanol de 25% para 12%, de nós termos implementado aqui o retrofit das usinas para a congeração de energia elétrica, isentando de ICMS também, como exemplos no sentido de que nós possamos aí caminhar com o uso desses instrumentos para respaldar a implantação de uma política mais global que viabilize a denominada economia limpa. Nós decidimos, a Abra Latas participou, um conjunto de etinades e nós estamos agora prontos para retomar um fórum de discussão sobre a chamada ecotributação ou tributação verde e esse seminário sem dúvida vai ser uma fonte de implementação grande nesse sentido. Há um fato recente do ponto de vista da economia limpa que foi a conquista que tivemos no Congresso para votar o chamado RenovaBio. Daqui a pouco nós vamos ter o setor de biodiesel aqui se expressando, estamos falando do etanol, estamos falando da bioquerosene, estamos falando também do biometano a partir tanto daquilo que são a sua extração a partir de aterros sanitários como da sua produção a partir também da fermentação de vinhaça e outros instrumentos mais que podem exatamente dar um salto de qualidade na alteração mais profunda da participação na matriz de combustível dos biocombustíveis. O conceito do RenovaBio eu acho que ele mereceria uma conversa boa aqui, nós conseguimos aprovar, nós conseguimos já depois sancionado pelo Presidente da República, o seu decreto de regulamentação se previa em 90 dias e conseguimos fazer antes do tempo e por uma questão simbólica importante, foi no dia 5 de junho, dia mundial do meio ambiente que o Conselho Nacional de Política Energética aprovou as metas do RenovaBio. são metas ousadas, propõe praticamente duplicar a participação dos biocombustíveis na matriz energética, dá um rumo acentuado e constitui um instrumento de transação econômica que é o chamado CBIO, que pode ser, acredito eu, um exemplo inclusive para o mundo do Brasil. O Brasil que já pode ser essa referência em termos de economia limpa, poderá fazer com a utilização desse instrumento também algo que vá além daquilo que é o mecanismo de desenvolvimento livre previsto pelo protocolo de que outro que nunca foi implementado ou daquilo que é uma frágil implementação ainda da negociação dos créditos de carbono. um bom caminho que eu acho promissor como outras propostas citadas por você ou sugestões feitas pela doutora Ana no que diz respeito à questão da água. Muito obrigada deputado pelas considerações e eu fico muito feliz de ver que já estão chegando várias questões aqui muito interessantes apenas peço para na formulação vocês direcionem para qual palestrante vocês querem fazer a pergunta ou se é para a mesa toda há casos em que as questões são para a mesa toda. Então eu queria começar com aquela questão que não quer calar criar um novo imposto no Brasil dada a nossa estrutura tributária é extremamente impopular então como é que se utiliza o arcabouço tributário já existente para gerar benefícios ambientais e como é que faz para haver vontade política para isso? queria colocar essa pergunta para a mesa e depois direcionar também as questões da plateia. Acho que um pouco foi o que eu fiz aqui foi identificar eu vou resumir o que aqui se disse eu disse imposto no meu bom entender não faz sentido se existe uma competência residual para criar impostos na constituição mas os requisitos para a criação inviabilizam na verdade quem escreveu aquilo queria dizer não se cria mais nenhum imposto é a mesma coisa como fizeram com empréstimos compulsórios empréstimos compulsórios diz em caso de urgência veja bem saiam se poderá instituir empréstimos compulsórios por lei complementar a pessoa quer dizer o seguinte não pode existir empréstimos compulsórios porque a urgência e a lei complementar são incompatíveis entre si portanto no meu modo de entender esqueçamos a hipótese da competência residual dois alterar a constituição a minha experiência não sei o deputado Arnaldo Jardim pode confirmar ou não é todas as vezes piora é um caminho seguro do fracasso do insucesso a alteração de constituição no Brasil não é uma boa ideia então e depois não é necessário nós podemos utilizar ter uma uma gama muito grande até porque temos um leque grande de tributos que nós podemos utilizar com essa mesma finalidade quer dizer há uma montanha deles quer dizer eu tenho até dificuldade de selecionar o que fazer e como eu sugiro fazer eu sugiro fazer o seguinte como é uma metodologia de tratamento disso na minha percepção a gente deve partir do problema para a solução antes que pense que eu estou dizendo uma piedade porque eu frequento apresentar uma solução à procura de um problema eu invento uma coisa e digo vou ver como é que eu resolvo isso qual é o problema que nós temos temos problemas em relação a questão de aproveitamento de desperdício onde é que está o problema muito simples é uma alteração de um artigo dizer sobre aproveitamento de crédito está resolvido suprimir a vedação é uma tarefa que se leva alguns minutos para alguém redigir isso não tem nenhuma dificuldade estender o bônus de adimplência fiscal ao ambiente também é algo extremamente simples então no CID que eu falei aqui no CID combustíveis boa parte dos problemas que nós temos fomos nós que criamos depois criamos um problema aí tenta inventar uma solução para resolver todos os problemas do mundo não parece mais fácil eu saber o que é que eu fiz de errado que eu possa consertar e fazer e resolver o problema por exemplo nós quando criamos é uma história que eu não vou entrar em detalhes história um pouco cumprida porque foi criado um acido combustível e o próprio foi uma concepção que de multmandados fui eu quem fiz mas lá eu tenho que cuidar de colocar está na constituição 177 para 4 que ela é pode ser feito ser diferente por uso ou produto o que é que estava eu vou aqui dar a interpretação autêntica era para dizer faz diferenciado entre combustível fóssil e combustível de origem vegetal e foi feito e outra produto da arrecadação da CID combustíveis que tinha uma natureza anticíclica era para projetos ambientais subsídios a preços e transporte de combustíveis você vê que coisa um instrumento notável na mão foi jogado fora está na mão assim e outra relacionada com a questão de infraestrutura e transporte mas por bem então projetos ambientais eu me orgulho de dizer fui eu que inscrevi isso está lá com a destinação da CID o que é que se fez? por finalidades que eu discordo profundamente se resolveu controlar o preço de gasolina no Brasil e para que não aumentasse então reduziram a CID a zero quando reduz a CID a zero reduziu o diferencial reduziu o diferencial acabou o álcool quer dizer quem foi que criou esse problema? nós não foi ninguém foi nenhum marciano que chegou aqui e destruiu as coisas não nós criamos um problema e como é que vai para fazer isso? restaura a solução original agora criamos um problema em dezembro de 2003 foi promulgada a emenda constitucional número 42 e nessa emenda constitucional número 42 se deu uma redação nova ao parágrafo primeiro do artigo 150 da constituição essa redação parágrafo primeiro do artigo 150 da constituição é a pior redação de norma constitucional do mundo não tem nada pior do que isso eu duvido que alguém depois de ler cinco minutos consiga repetir o que está escrito lá que é uma coisa do tipo assim a redação constante do artigo primeiro do imposto 2 do inciso 3 não se aplica no caso da possibilidade prevista na linha A do inciso 3 combinado com o artigo 4 uma coisa desse tipo muito clara você termina de ler assim eu coloquei uma planilha para ler uma lei uma norma constitucional com uma planilha é um negócio absurdo pois bem isso é apenas engraçado mas tem uma coisa bateu na CID por engano por imperícia quer dizer alguma pessoa sem experiência quando fez isso tirou a flexibilidade que tinha a CID qual era a flexibilidade? era não respeitar aquilo que nós temos de anterioridade ela pode ser elevada e reduzida a qualquer momento é um instrumento estritamente regulatório e qual era a ideia? a ideia era o seguinte e é assim que nós fizemos quando o preço da gasolina subir a CID desce quando o preço da gasolina ao contrário baixar a CID aumenta ou seja ela é anticíclica e portanto forma um colchão para enfrentar o problema manda frente aí o que é que se fez? tirou a flexibilidade que está nessa norma constitucional dá para consertar eu saberia fazer isso sem dificuldade mas com emenda constitucional segundo e o outro é um restabelecimento por meio de decreto eu estou citando esse exemplo aqui eu dei uma lista bastante grande opções para isso eu acho que eu me estendi mais do que devia e me peço desculpas gostaria de complementar deputado no segundo na segunda parte da pergunta que fala da mobilização política e mais uma vez dialoga com o conceito que a Fernanda defendeu na sua palestra inicial da externalidade professor Paulo Saldiva conhecido por todos nós aqui uma referência do ponto de vista de saúde pública fez um cálculo sobre se não tivéssemos o etanol quanto isso significaria em gastos por ano com saúde na cidade de São Paulo focado em doenças respiratórias eu estou dizendo que dados como esse precisam vir à tona porque isso sensibiliza a sociedade e demonstram que vale a pena você fazer escolhas num determinado rumo para você ter compensações não só de um estado de espírito de uma coisa que a gente gosta muitas vezes tenta se vender a ideia de que a questão de ambiente dialoga com mais uma vontade do que uma realidade econômica e isso é muito evidente eu acho que a mobilização política virá a partir da nossa possibilidade de mostrar em números o quanto isso significa o quanto uma economia limpa pode gerar de emprego o aquecimento da economia do país tornando o Brasil essa referência internacional nesse setor pelo caso de externalidades positivas não apenas as negativas que a gente não está dando conta eu acho que existem sempre negativas lógico tanto como tem a lista green ou a lista red que o doutor se referiu mas nós temos certeza de que as externalidades positivas de uma economia limpa são amplamente compensadoras aproveitando o gancho também a questão da green list da red list tem uma questão aqui para a professora Ana os benefícios fiscais eles podem transferir o peso dos impostos de um setor para o outro e também para o consumidor que acaba sendo atingido na ponta como é que se equilibra essa conta de desonerar um setor ou onerar outro como é que a sociedade pode lidar com isso de uma forma que ninguém saia também totalmente atingido negativamente eu acho que essa questão seria bem melhor respondida pelo doutor Everardo porque a minha área não é tributação e finanças públicas eu acho que o doutor Everardo conseguiria responder melhor mas no que tange a contribuição especial da água o objetivo é que não tenha contribuinte então nesse caso não vai ter ninguém prejudicado ou onerado vai depender da consciência de cada um mas eu prefiro que essa pergunta seja respondida aqui pelos meus colegas aqui veja bem tributo é um produto de alíquota por base de cálculo então isso passei a vida toda fazendo isso quer dizer acertar calibrar alíquota e base de cálculo não é uma tarefa é uma tarefa relativamente simples para os profissionais então quer dizer como fazer com que acertar que do ponto de vista eu tenho duas perspectivas do ponto de vista agregado ter a mesma arrecadação significa dizer que eu vou mobilizar a alíquota ou base de cálculo nenhum reduzindo e mobilizar para cima no outro então isso não é uma tarefa é uma tarefa eu diria trivial não tem nenhum mistério em relação a isso agora se a professora me permite fazer uma uma sugestão que tem um propósito de contribuir é a criação dessa contribuição como a senhora aventou invoca a necessidade de alteração constitucional alteração constitucional é uma pauleira é um trabalho brutal ele diz que todos os demônios se levantam contra bom para alcançar a mesma coisa mas ficar sem água também é muito pior é isso que eu vou dizer para alcançar o mesmo objetivo eu acho que poderia eu estou querendo colaborar na sua na sua solução isso poderá ser resolvido por uma política de preço público ou seja se eu estabelecer como preço público esse diferencial de um e de outro eu alcançaria o mesmo objetivo que a senhora quer que eu estou de acordo eu estou apenas dando uma sugestão de um algo que eu diga assim mais mais rápido mais prático mais direto alcançando o mesmo objetivo ou seja eu concordo com o seu propósito com o seu objetivo e eu lhe ofereço uma sugestão de deslocar-se da emenda constitucional para o preço público mas a questão do preço público já existe porque as concessionárias de serviço público elas já cobram um preço diferenciado de acordo com o número de litros que você consome mas isso não se confunde com o que se busca com a contribuição especial da água que é uma mudança de paradigma que é uma mudança de comportamento e de visão sobre a água porque o caso do preço público você paga pelo tratamento da água quando a água chega até a sua casa a contribuição se busca atingir muito mais do que isso porque a questão do preço público quem tem dinheiro não está nem aí se a água subiu ou não se está pagando 400, 500 reais pela água que chegou em casa mas já com a contribuição não o que se busca é realmente uma mudança de comportamento é a pessoa olhar e falar assim puxa eu não posso passar desse patamar porque se eu passar desse patamar eu vou pagar essa contribuição então eu não confundo é porque não tive tempo mas eu queria entrar nessa questão preço público preço diferenciado já existe entendeu mas eu lhe agradeço diria até o seguinte pode ser preço diferenciado progressivo quer dizer não linear como é hoje mas dizer o seguinte deixa eu me meter nessa conversa aqui para relatar eu acho que sempre a gente tem problema tem dificuldade mas a gente tem que pegar bons exemplos e potencializá-los porque pode criar referência e aqui nós temos uma coisa muito bacana em São Paulo também que nós temos já uma lei de cobrança pelo uso da água eu recentemente fui secretário da agricultura de São Paulo e era até um embrólio para mim porque na regulamentação imagine tinha que taxar e cobrar de irrigação mas eu consegui inclusive compreensão do setor e nós implementamos como é que se faz aqui há uma cobrança é uma lei já votada pela Assembleia há um bom tempo eu era deputado estadual eu e o deputado Rodolfo Costa e Silva que é muito ligado à questão do saneamento foi quem conduzimos isso na Assembleia esse dinheiro vai para o FEIDRO e o FEIDRO toda a destinação é gerenciada pelos comitês de bacia hidrográfica que é uma instância tripartite que existe o Estado existe a sociedade os municípios ali e que tem ampla gestão tem tido um resultado muito interessante do ponto de vista de não ser algo arrecadatório e algo que é exatamente como a doutora Ana defende que é disciplinador orientador de práticas e posturas com relação a essa questão estão chegando várias perguntas aqui uma outra pergunta para a mesa quem quiser responder o que funciona mais na política tributária ambiental o incentivo ou seja o bônus as ações positivas ou a tributação mais pesada as práticas nocivas é claro tributo é sanção quer dizer quem tributa está pagando agora ao mesmo tempo que ela é uma sanção ela pode perder sua potência sua capacidade impositiva pela redução então o Norberto Bobbio falava muito na ideia da sanção premial pode parecer um paradoxo mas dizer assim não eu vou fazer o seguinte eu vou premiar agora vou fazer a sanção ter o efeito oposto e aí o bônus de adimplência fiscal nós falamos é uma sanção premial se você tem uma boa conduta você vai ser premiado então se eu posso estender isso para o meio ambiente posso com uma certificação evidentemente esta é uma empresa que é ambientalmente responsável então ela vai fazer jus a um bônus que tem efeito igual de imprensa fiscal perguntar para mim qual dos dois é mais eficaz não se pode ter uma resposta genérica cada situação é situação e portanto o que vale é ter fazer essas coisas com muita prudência me permite dizer uma frase eu gosto muito dela dita pelo ex-chanceler alemão Gerhard Schröder que foi chanceler até 2005 ele falava da política eu falo da política tributária parafraseando o que ele disse nós devemos fazer política tributária com a mesma prudência com que os pocos espinhos fazem sexo muito cuidado bom uma ótima frase para a gente concluir o debate infelizmente a gente está se aproximando do fim temos muitas perguntas agradeço pelas questões mas infelizmente não teremos tempo eu queria deixar um espaço para uma consideração final de cada um de vocês e depois a gente vai partir para a mesa 2 que segue no tema falando também sobre tributação verde e impactos na competitividade então queria as palavras finais de cada um de vocês agradecendo novamente a presença eu agradeço muito a oportunidade eu espero que aquele objetivo inicial que você própria mencionou André possa ser cumprido que esse debate ajude a pautar nesse momento que o Brasil está redefinindo o seu futuro todos os níveis nós teremos aí decisões com a eleição de novos governantes que esse tema possa frequentar os programas possa frequentar os debates e aí tomara está certo depois as ações de futuros governos e do nosso parlamento particularmente do congresso nacional de minha parte nós vamos aí ter um compromisso temos discutido com as entidades do setor de buscar fortalecer muito o foro particularmente voltado a questão da tributação verde como uma orientação não de tributos mas de utilização de instrumentos econômicos amplos aquilo que se chama do extra fiscal para nós podermos fomentar esse conceito a economia livre muito obrigado eu também gostaria eu também gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar participando desse evento muito importante principalmente para o meio ambiente mas e pedir para que esses novos governantes que estamos perto das eleições que olhem para o saneamento básico e que olhem para a água porque sem água nem eles vão conseguir fazer nada então eu deixo aqui uma mensagem que é de um projeto meu de PC que é água é vida eu cuido eu cuido eu poupo obrigada apenas para cumprimentar o deputado Arnaldo a professora Ana a Andréa agradecer a vocês e apenas isso para acrescentar agradecer a licença que concederam a um tributarista para se meter nessa área tão importante para o Brasil obrigado agradecer a vocês Obrigado.